Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas Zapata com minha esposa Glaucia Zapata, diretamente do Polenguinho para o nosso Diário de Botas, sejam todos muito bem-vindos a bordo. E hoje o tema pessoal, é um tema pedidos aí de alguns inscritos do canal, com as pessoas que acompanham, que é o valor do seguro do Jimny Polenguinho, ou do Jimny For Sport. Música Então pessoal, o tema sobre o valor do seguro do Jimny, né? Um inscrito aí já tinha feito a pergunta, quanto que pagava de seguro do Polenguinho? Então vamos lá, vamos falar sobre o tema. Antes de falar do assunto, gostaria de pedir para você que não é inscrito, para que você se inscreva no canal. Pessoal, se você já é inscrito, deixa like, joinha, comenta, interaja conosco. Lembrando pessoal, que você deve ativar o sino também, para que? Para receber notificação todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, né? E aí você vai receber a notificação do YouTube e vai saber, falar, poxa, o Jonas e a Glaucia acabaram de postar um vídeo novo. Aí você vai ficar sabendo rapidinho, de antemão, que tem vídeo novo no canal. Beleza pessoal? Lembrando que eu fiz aí uma live, a semana passada, está aí no canal até. E que se você não assistiu, pode dar uma assistida lá. Foi uma live bem legal, falamos vários assuntos aí do Jimny em viagens. Foi uma live para fechar a viagem de quase 3 mil quilômetros que nós fizemos. Então naquela live lá, estou contando vários aspectos da viagem, fazendo um resumão de tudo, falando dos próximos vídeos que virão no canal, enfim. Dá uma assistida lá que vocês vão gostar. E pretendo também aí fazer mais algumas lives no futuro. Não sei se quinzenal, mensal, semanal, mas aí fazer sempre no domingo no final do dia, 6h30, 7h da noite. Por quê? Para a gente poder fazer essa reuniãozinha virtual aí de quem gosta de viagem, gosta de Jimny, né? De jipe, de estrada. E aí a gente pode bater esse papo aí nessas lives. Vai ser legal que a gente vai ter um horário do dia no domingo, no final do dia, para poder bater papo. Ao invés de ficar assistindo essa programação chata que passa na televisão, a gente vai poder assistir alguma coisa que a gente gosta. E melhor, interagir, né? Entre nós aí que gostamos. E eu estou com algumas ideias acerca do Jimny aí no futuro que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá então, pessoal. Vamos falar acerca do seguro aí do Jimny. Na questão de seguro, né? A pessoa deve sempre levar em consideração que alguns fatores influenciam no valor final, né? Seja a questão se você já faz parte da seguradora. Que é o nosso caso. A gente está sempre com a mesma seguradora, né? Se você já teve algum sinistro, né? Esse tipo de situação vai influenciar quantos sinistros você teve aí ao longo do período que vocês estão com a seguradora. Outra coisa que influencia. A forma que você utiliza o veículo, né? Se você utiliza seu veículo sempre a trabalho, se você viaja muito com o veículo. Essas coisinhas influenciam. Se você deixa o veículo estacionado dentro da sua garagem, se é condomínio, se fica na rua. Tudo isso influencia. A idade do condutor principal. Se é uma pessoa de 18 anos que acabou de tirar a carta, tende a ser um pouco mais caro o seguro. Se já é uma pessoa que tem muitos anos de carta. Então tudo isso influencia, tá, pessoal? Então vamos falar do nosso caso aqui. No nosso caso, 40 anos em média, sem sinistros aí com a seguradora, né? O carro fica sempre em garagem, né? Não é utilizado para trabalho, é utilizado apenas para dia a dia e passeios, né? Um carro que está todo dia na lida ali para trabalho de dia a dia. No nosso caso, pela nossa seguradora, que a gente já tinha no Spin, a gente só fez a transferência para essa. Eles fizeram em quatro parcelas, tá? De R$821,00 aqui em São Paulo, tá? Então o seguro do Jimny, Ford Sport, nessas condições de idade, de uso do carro, onde ele fica guardado, em garagem e tudo mais. Para nós que já somos clientes da seguradora há vários anos, já tivemos outros carros, não temos históricos de sinistros, assim, recorrentes, né? Saiu nesse valor. São Paulo, na verdade, Osasco, São Paulo, né? Que nós moramos na cidade de Osasco, mas bem na divisa ali com São Paulo. Então vai sair aí quatro parcelas de R$821,00, tá? Eu fiz até a soma aqui, deixei somado aqui para vocês verem o valor total, que é R$3.286,24, tá? O valor total do seguro anual aí do polenguinho de mim. E vale a pena, né, pessoal? Porque é caro, é. Só que vale a pena porque você tem o seguro, né? E de repente, Deus do Livre Guarda, acontece alguma coisa, vem alguém, bate no seu carro, né? Você tendo o seguro, você já está mais tranquilo. Tem também a questão de, às vezes, você... Sei lá, tá andando com o seu carro, pode ter... Acontece, né? Batidas de carro, tem questão de roubo também, né? Você com o seguro, você acaba ficando mais tranquilo com questões de roubo. Então você tem mais tranquilidade tendo o seguro. É um mal que é bom, né? Tipo assim, não é agradável pagar esse valor, não é bom, assim, pagar. Mas é bom você ter, caso você necessite, você ter um suporte aí, um amparo de não ter que gastar o olho da cara. Porque dependendo da situação do que acontece num carro, um conserto aí fica muito caro. E mesmo assim, mesmo pagando seguro, né? Eu não costumo dar mole, não. Mesmo a gente pagando seguro, se vai em algum lugar, eu prefiro pagar o estacionamento, né? Até porque o fato de você ter o seguro também, se for um prejuízo pequeno, não compensa acionar a franquia da seguradora. Então, às vezes, você teve um dano ali que vai custar X... Sei lá, vamos ilustrar bem, né? Tem um danozinho ali no seu carro que vai custar R$200, R$300 pra você arrumar. E aí você vai acionar o seguro, vai pagar muito mais do que isso pra franquia, né? Então acaba não valendo a pena também. Então eu evito dar sopa pro azar. Se a gente vai em algum local... Ah, tem uma vaga ali, ali, tá bom pra estacionar, tá excelente. Não, vamos pôr no estacionamento, mesmo que pague lá R$15, R$20 pra ficar uma hora lá dentro, duas horas. Você fica tranquilo, por quê? Seu carro na rua exposto ali, pode vir alguém com uma chave de maldade, riscar seu carro. Pode vir uma pessoa que não tem noção de trânsito, estacionar e bater na lateral do seu carro e ir embora. Imagina você tá com o seu carro aí, independente se é um diminuí ou não, qualquer outro carro que seja. Vem uma pessoa e bate na lateral da sua porta, afunda a sua porta, poxa. Vai te dar um prejuízo muito maior do que R$20 pra você tivesse pago ali pra estacionar lá dentro. No estacionamento já não é 100% seguro, porque tem gente que vai abrir a porta, bate, né, shopping principalmente, o cara bate lá no seu carro pra porta. Vem, às vezes, alguém que não tem noção e estaciona e bate na lateral. Dentro do estacionamento já não é seguro. Mas na rua é pior, né. Às vezes passa carro, passa criançada, tá chutando bola, bate lá no seu carro, amassa alguma coisa, quebra alguma coisa, né. Enfim, eu acho que é sempre válido você ter o seguro. Na pior das hipóteses, se você não tiver seguro, evite de deixar o carro na rua também, né, dando sopa ali pro azar. E se tiver seguro e quiser mais uma prevenção a mais também, continua parando o estacionamento, que é o nosso caso aí. Às vezes vai no shopping, em algum lugar, fazer alguma coisa, é rápido, é pegar alguma coisa e sair. Você vê aquela vaguinha na frente ali, é tentador, né. Fala, opa, vou deixar aqui que não vai gastar nada, dependendo do shopping, a primeira hora é de graça. Né. Aí às vezes a pessoa não tem paciência, quer deixar na rua, quando volta lá, passou um carro, um caminhão, qualquer coisa, foi manobrar lá e arrancou seu retrovisor, ralou a lateral do seu carro de ponta a ponta e pior, foi embora. Né. Aí você vai olhar, vai chorar e vai falar, devia ter pago 20 reais pra deixar o carro lá dentro. Tá. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do tema. Eu fiz esse tema aí porque uma pessoa me perguntou, eu falo o preço do dímenio, isso é São Paulo, Osasco, como eu disse, dependendo dos estados aí, muda. E dependendo dessa série de fatores aí, vai mudar o valor do seguro, né. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do tema. Curte, comenta, interaja, deixa suas dúvidas. E fiquem na paz aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho